Música Halibadame, Hussu Pesik, Atubukatuir ID Detecta, Nebelança Informação Falso, Hasoro Primeiro Ministro. Diretor Executivo Halibadame, Hussu Polícia Científica e Investigação Criminal no Polícia Departamento de Investigação Criminal Nasional, Atubukatuir ID Facebook Detecta tambalança Informação Falso, Hasor Primeiro Ministro, Kerala Senan Guzmang e a media social katak, senaninha condição saudi, hiperigoso nialaran tamba sofre moras ran intupido iha ulun. Falso, kami hanoi, serviço informação sida, nomos serviço investigação criminal ou sirene ini equipamento, instrumento, onde tem que avançar, sida bela detecta. Mas, agora, nós deixamos de informação sensitiva, então, isso vai vir e vai detectar. Nebel, Halibadame, Nafatin, recomenda o Estado, a tu labele for Fatin, va em uma terceira parte, nebel, mas a cara que destrói, e tem a estabilidade que destrói a mania integridade pessoal. Tamba, idanea crime, nebel, ita husu, va instituição pertenente, sida, relevante sida, a tu serio, a tu detecta, em uma sirene bema que usa a media social e a responsabilidade. Se parte a investigação sida e a seriedade, a menin fase, tamba sida bela detecta, tamba sida e equipamento. Agora, pergúntame, tam vai usar la bela, capturaca, la bela, haló a san ruma para usar o processo emane, e tem a perguntar, tamba, idanea instituição profissional, adesam pisip, nomas adesam serviço de investigação criminal, o departamento de investigação criminal, sida, ia instrumento, tamba sida, se ela bela detecta, tam vai usar o falso, há um timor de kit, e, ema, o, tu, hatene, tamba sida, hatene, mais ve, la bela for de asal, e tem a problema, pergunta, bot, baita. Relaciono o assunto, né, ZMN tenta confirmar o Diretor PSI, me venia parte, confirmar, agora se ela se dá identifica a ID Facebook, honraram detetar, João Carlos Tomás Suárez, ZMN.